Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Edson e vou estar estudando com você a disciplina de matemática. Essa disciplina é tão cobrada aí nos concursos. Você vem junto comigo e nós vamos facilitar a sua caminhada nessa disciplina. Beleza? Nós vamos começar então com um assunto bem do iniciozinho, que é o surgimento dos números. Os números surgem da necessidade do homem contar. Disso, ele vem aqui comigo, surge o nosso sistema de numeração. Nosso sistema de numeração. Ele é chamado de indo-arábico. Nesse caso, ele se baseia nesses algarismos aqui. Zero indo até o nove. Então, esse conjunto de algarismos é que chamamos de indo-arábico. Beleza? Então, o que você precisa conhecer deles? Nós precisamos conhecer as classes e ordens do sistema de numeração. O nosso sistema de numeração, ele tem então classes e ordens. As classes são esses números aqui, né? São essas unidades aqui de cima. É a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. O que que acontece? Cada uma dessa classe, ela é subdividida em ordens. A ordem das unidades, né? As ordens, então, elas ficam aqui, ó. Vou botar pra você. A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Então, você tem a unidade da unidade, dezena da unidade, centena de unidade. E também você vai ter unidade de milhares, dezena de milhares e centena de milhares. E assim vai seguindo. Unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. A próxima classe seria a classe dos bilhões, a classe dos trilhões, né? E assim vai seguindo. Um exemplo que eu quero colocar aqui pra você é o seguinte. Vamos escrever esse número na classe aqui, né? O 257. Eu começo, então, pelas unidades. Sete unidades. Cinco dezenas. E duas centenas. Lembrando que nosso sistema de numeração decimal, né? Nosso sistema de numeração, ele é decimal. Nesse caso, né? Ele se baseia de dez em dez. Dez unidades formam uma dezena. Dez dezenas formam uma centena. Se você pegar o número 257, então, o sete, ele representa o quê, então? Sete unidades. Aqui, no caso, são sete unidades. O cinco, são cinco, né? No caso aqui, ó, são cinquenta unidades. Forma cinco dezenas. Cinco dezenas. E o dois, ele está na casa ou na ordem da centena. Então, você tem duas centenas. Tranquilo? Então, especificando o nosso sistema de numeração, são escritos dessa forma. Se baseia nessa forma. A classe, a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Tranquilo? Se você quisesse escrever outro número aqui, pegar um exemplo aqui. Quisesse botar o número 4, 6, 8, né? Teríamos, aí, então, o número 1.864. 1.864. Formado por quatro unidades, seis dezenas, oito centenas e uma unidade de milhar. Tranquilo? Vem aqui comigo. Feito isso, você conhecendo o sistema de numeração decimal, o que você precisa saber mais? Conjuntos numéricos. É daqui que surge do nosso sistema decimal o conjunto numérico. O primeiro dele é o conjunto dos números naturais, representado, então, pela letra N. Esse é o nosso primeiro conjunto que a gente estuda dentro da matemática. Segundo conjunto, conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Terceiro conjunto, conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Quarto conjunto, conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. E, fechando esse combo, conjunto dos números reais, representado pela letra R. Tranquilo? Então, o nosso primeiro conjunto, o nosso primeiro objeto de estudo é o conjunto dos números naturais, representado, como você já sabe, pela letra N. Então, dentro da matemática, quando você olha o conjunto, a letra N, você vai lembrar do conjunto dos números naturais. Tranquilo? Então, você tem N de naturais, ele começa pelos números positivos, começando do zero, aí você percebe que ele vai até o 5, e tem uma reticência aqui, indicando que o conjunto vai continuar até o infinito. Beleza? Então, o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito. Outra coisa que você precisa saber, uma característica importante dele, é que ele possui um subconjunto, subconjunto de N. Quem seria ele? N asterisco. Toda vez que você vê um conjunto com um asteriscozinho, ele vai indicar esse conjunto sem o elemento zero. Se você prestar atenção aqui, em relação a esse subconjunto com o conjunto dos números naturais, a diferença é que ele não possui o zero. Então, toda vez que você vê a letra representando um conjunto com um asterisco, indica esse conjunto sem o zero. Ele também será um conjunto infinito. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro conjunto, conjunto dos números naturais. É interessante você lembrar, saber também, que ele tem uma representação numérica. A reta numérica de N, a representação geométrica, né? Você percebe, então, que eu tenho aqui uma reta com uma seta indicando que esse conjunto vai continuar, começando a onde? No zero. Essa é a forma de a gente representar geometricamente o conjunto dos números naturais. Beleza? Vem aqui comigo, que agora a gente vai ver outro conjunto. Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Tranquilo? O conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números positivos e negativos. Beleza? Então, vem aqui comigo. Se você pegar aqui, o conjunto dos números inteiros, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se a gente fizer uma relação aqui, no caso, se eu fizer isso aqui, você tem que ir conjunto. Conjunto dos números naturais. Então, isso indica uma coisa pra gente, que o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. É interessante você notar o seguinte. Vem aqui comigo, ó. Então, a gente pode fazer uma relação. O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Beleza? Então, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. E como eu disse pra você, o conjunto dos números inteiros tem a parte positiva e a parte negativa. E é interessante que ele também possui subconjuntos. Subconjuntos de Z. Qual seria eles? Z asterisco, você sabe que é o conjunto dos números inteiros. Sem quem? Sem o zero. Perceba que aqui, ó, tem o menos três, menos dois, menos um. Aí não tem o zero. Um, dois, três, reticências. Indicando pra gente que esse conjunto vai continuar pra direita e também pra esquerda. Tranquilo? Z mais. Z mais é o conjunto dos números inteiros, só a parte o quê? Positiva. Então, começando do zero, né, vamos ter a parte positiva, mais um, mais dois, mais três, e assim sucessivamente. Z menos. Z menos é o conjunto dos números inteiros, só que só a parte o quê? Negativa. Começando do zero, né, menos um, menos dois, menos três, e assim por diante. E olha que interessante, Z asterisco positivo. Indica o quê pra gente? Que é o conjunto dos números inteiros, sem o zero e só a parte positiva. Então, começa onde? No um e vai até o infinito. Beleza? É interessante você notar que assim como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros também tem uma representação geométrica, ou seja, ele possui uma reta numérica, vem aqui comigo, ó, reta numérica de Z, ou seja, a reta numérica dos números inteiros. Perceba que eu tenho uma seta pra esquerda e uma seta pra direita, indicando que esse conjunto, né, vai continuar tanto na parte negativa como na parte positiva. Lembrando que você pode colocar aqui, né, um sinalzinho de mais, ou omitir esse sinal, que mesmo assim você vai estar representando a parte positiva. Beleza? Não esqueça então que o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro dos números inteiros. Outro conjunto que você precisa saber também, ter conhecimento, é o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais é representado pela letra Q, né, Q, que deriva aí de quociente, você já vai entender o porquê. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, da forma A sobre B, onde A, que você sabe que é o numerador, o número que está aqui em cima é o numerador, e B, o de baixo, é chamado de denominador. São números o quê? Inteiros com B diferente de zero. Por que que B tem que ser diferente de zero? Porque você sabe que dentro da matemática não existe divisão por zero, né? Isso aqui, ó, por exemplo, aqui se a gente botasse assim, ó, 5 sobre zero, isso aqui não existe, porque não existe divisão por zero. Logo, o nosso B tem que ser sempre o quê? Diferente de zero. Outra fração que a gente poderia escrever, 3 quartos. B é diferente de zero, então está válido, né? Temos o numerador e o denominador. Então, aqui, as formas de representar genericamente o conjunto dos números racionais é a seguinte, A sobre B, onde, né, tal que A pertence a Z, ao conjunto dos números inteiros, e B também pertence a Z. Só que você percebe o quê? Que Z aqui está com asterisco e você já sabe que o Z asterisco indica que é o conjunto dos números inteiros sem o zero, porque o B não pode ser igual a zero. Então, isso aqui é a forma genérica, ou seja, utilizando letras de representar o conjunto dos números racionais, beleza? Então, o conjunto dos números racionais, quem está incluído dentro dele? O conjunto dos números inteiros, as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, todos esses elementos estão contidos dentro do conjunto Q. Logo, a gente pode dizer também que o conjunto dos números naturais também está incluído. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais está incluído dentro do conjunto dos números inteiros, beleza? Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba todos esses elementos aqui. Aqui uma representação básica para você, se você pegar aqui para representar, temos os números inteiros negativos, dízimas periódicas, frações, e vamos ter também os números naturais. Então, aqui, reticências para a direita, reticências para a esquerda, indicando para a gente que esse conjunto também é infinito, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, beleza? Vamos também agora ver subconjuntos. Vem aqui comigo, vamos analisar os subconjuntos. Quem são os subconjuntos de Q? Vou botar aqui para você, ó, subconjuntos de Q ou dos números racionais. Você já sabe, então, que quando você vê a letra Q dentro da matemática, ela indica para você o conjunto dos números racionais. Então, temos os racionais positivos, que é só a parte positiva, os racionais negativos, que é só a parte negativa, racionais asteriscos, né? Indica para você que é o conjunto sem o zero, muito bem. Os racionais asteriscos positivos, que é só a parte positiva, sem o zero. Da mesma forma que asterisco negativo é só a parte negativa, sem o zero. Beleza? Tranquilo? Vou exemplificar aqui para você, por exemplo, né? Vou botar aqui rapidinho. O que mais, então, seria zero, um elemento, né? Um terço, um sobre três, que é uma fração, estaria aqui, um, um, e assim por diante. Você percebe que aqui eu só tenho números positivos, beleza? Q negativo, ou seja, os racionais a parte negativa. Seria, então, ó, menos um, menos um terço, e zero. Beleza? Tranquilo? Só botar um ré de ciências aqui para você, ó, para indicar que ele continua para cá, né? Para o lado negativo, beleza? Aqui seria o conjunto sem o zero. Nesse caso, ficaria menos um, menos um terço, um, e assim por diante. Q asterisco mais, né? Você percebe que Q asterisco, o zero, não faz parte. E aqui, ó, só a parte positiva, seria um, um vírgula cinco, dois, e assim por diante. Porque eu só quero o Q os racionais, a parte positiva, sem o zero. O Q menos, Q asterisco menos, é a parte negativa, né? Seria, então, menos um, menos dois, vírgula cinco, três, menos três, e assim por diante. Beleza, galera? Então, está aí exemplificado cada subconjunto dos números racionais. E eu quero que você preste atenção em uma coisa. Vem aqui comigo, ó. N naturais está dentro de Q. Beleza? Antes disso, quero que você faça o seguinte, está dentro de Z. Como a gente viu, tudo isso também vai estar dentro de quem? De? De Q. Beleza? Então, os naturais estão dentro dos inteiros, e os inteiros estão dentro dos racionais. eu posso fazer uma outra leitura. Q contém Z que contém N. Ou seja, os racionais contém os inteiros que contém os naturais. Beleza? Não esqueça dessa relação. Então, nesse caso, o conjunto dos números racionais também possui uma representação geométrica, que seria quem? Essa daqui, né? Reta numérica de Q. Ou seja, dos racionais. Indicando, então, para a esquerda e para a direita, dando para a gente a ideia de continuidade, tanto para a direita como para a esquerda. Temos aqui a parte positiva e a parte negativa. Então, essa é a forma de a gente representar na reta numérica o conjunto dos números racionais. Beleza? Outro conjunto importante é o conjunto dos números irracionais. Isso, a gente acabou de ver os racionais, e agora a gente tem os irracionais representados pela letra I. Aqui, a definição. São aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Então, o conjunto dos números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. E a gente tem aqui alguns exemplos, bem interessante, irracionais. Quais são eles? O π, né? O número ou constante de Euler, e raiz de 2. Você sabe que, para efeito de cálculo, o π, ele equivale a quanto? 3,14. Beleza? A constante de Euler, 2,7, né? E eles continuam. O que a gente pode, então, saber de diferente dos conjuntos dos irracionais? Qual a diferença entre os irracionais e os racionais? É que 1 você consegue colocar em forma de fração. Já os irracionais, você não consegue colocá-lo em forma de fração. Logo, o conjunto dos números reais, que é o último conjunto que a gente vê, o conjunto dos números reais, ele é formado pela união dos conjuntos racionais com os irracionais. Quando eu pego o conjunto dos números racionais e faço a união dele com o conjunto dos números irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. Fiz aqui um diagrama para que você tenha melhor uma noção, né? Vem aqui comigo nesse diagrama, perceba o seguinte, a letra N, como você viu, esse conjunto aqui, é o conjunto dos números naturais. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Você percebe, então, que o conjunto dos números inteiros são os positivos e os negativos. Quando eu pego eles, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. E aqui eu boto um exemplo para você. No caso do conjunto dos números racionais, nós temos as dízimas periódicas, né? Ó, temos as frações. Temos os números decimais. Beleza? Então, olha, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros que está dentro do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado pela união de todos esses números. Vimos também que os irracionais são os números que não podem ser colocados na forma de fração. Então, temos π, raiz de 2 e a constante de Euler. Então, quando eu pego o conjunto dos racionais com os irracionais, eu formo, então, o conjunto dos números reais, formando um grupo bem mais amplo, né? E aqui, então, é que fica formado os conjuntos numéricos. Beleza? Então, vamos fazer agora, então, os exercícios para a gente poder fixar melhor a matéria. Então, vamos resolver alguns exercícios aqui na tela. Vem comigo, uma questão da banca IBFC, que traz o seguinte, considerando o numeral, aí a gente tem aqui, né, esse numeral, no sistema de numeração decimal, a ordem, né, a ordem do algarismo 3 é, então ele quer saber a ordem do algarismo 3. Você já tem ele aqui na tela, né, vamos fazer aqui essa questão, você tem ele aí na tela. O que que acontece? Você, então, tem que ver, começar sempre da unidade, né? Nós temos aqui esses três primeiros, temos esses três primeiros, que são unidade, dezena e centena da unidade simples. Temos unidade, vou botar aqui para você, ó. Isso aqui é unidade simples, aí você vai ter unidade, dezena, centena de milhar. Temos unidade, dezena e centena de milhão. Temos unidade, e centena e centena de bilhão. Você percebe, então, que se você conferir aqui as ordens, como a gente viu na aula, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e já está na décima primeira ordem, na dezena, né, perdão aqui, só escrevi aqui para você, que aqui não é centena, e sim dezena, de bilhão. Então, no nosso caso aqui, a alternativa, letra C. Beleza? Vamos ver mais uma, mais uma questão. Considerando N como o conjunto dos números naturais, Z como o conjunto dos números inteiros, Q como o conjunto dos números racionais, e R como o conjunto dos números reais, e X, C como o conjunto complementar de X, julgo o item acerca dos conjuntos numéricos de suas operações, propriedades e aplicações, das operações com o conjunto, e da compreensão das estruturas lógicas, e dos respectivos diagramas. Então, temos aí um diagrama, a afirmativa é, é correto afirmar que o diagrama a seguir, representa corretamente a afirmação, se não é um número real, então não é um número natural. Beleza? Você vê aqui, ó, o diagrama relacionando o conjunto maior, dos reais, é isso, e o conjunto menor, conjunto dos números naturais. A questão diz, se não é, se não é um número real, então, não é um número natural. Ele quer dizer o seguinte, se o número está aqui fora, tem como ele ser natural? Não, porque ele está aqui fora, né? Então, se ele não é do conjunto dos números reais, se ele não é do conjunto dos números reais, não tem como ele ser do conjunto dos números naturais. Logo, a nossa questão está correta. Beleza? Vamos para a próxima. A questão diz o seguinte, observando nas afirmações abaixo, marque o item correto. O primeiro item diz o seguinte, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Aquele diagramazinho que a gente fez, vamos fazer novamente aqui, ó, o conjunto dos números naturais, está contido, ou seja, está dentro dos números racionais. Letra Q. Beleza? Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira, é certa, né? Número 2, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Ele disse o seguinte, que o conjunto dos números inteiros está contido dentro dos naturais. E, na verdade, é uma afirmativa falsa, porque é o contrário, é o conjunto dos números naturais que está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, você bota aí, ó, que isso aqui é falso. Item 3, o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números inteiros. Ele está dizendo que o conjunto dos números racionais está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números dos números inteiros, né? E, novamente, a gente vê que é uma afirmativa falsa. Por quê? Porque é o conjunto dos números inteiros que está contido dentro dos racionais. Beleza? Então, essa aqui também é falsa. Então, temos aí uma verdadeira e duas e duas falsas. Vamos, então, para as alternativas. as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Não, somente é 1. As afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Não, são falsas. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Então, nós temos aí a nossa alternativa correta. Beleza? Alternativa de número, número C. Vamos para outra questão. Banca. Vamos lá. As afirmações abaixo se referem ao conjunto dos números reais. Aí, vamos lá. afirmativas também. O conjunto dos números reais é formado pela intersecção. Veja bem o que ele falou. É formado pela intersecção, essa palavrinha aqui, do conjunto dos números racionais com os números irracionais. A gente viu que, na verdade, o conjunto dos números reais é formado pela união. União e não interseção dos números racionais com os irracionais. Logo, isso torna a nossa alternativa falsa. Item 2. O conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números naturais, ó, N de natural, ele pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, ele está dentro do conjunto dos números, perdão, racionais, não, sim reais, né? Ele não está dentro do conjunto, ele está dentro do conjunto dos números racionais. Logo, essa alternativa aqui, ó, é verdadeira. Item 3. O conjunto dos números inteiros, inteiros, está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros, perdão, aqui, aqui é um Z, vou botar aqui para você, tá? O conjunto dos números inteiros está contido, ou seja, está dentro dos números, dos números racionais. Logo, a questão também está o quê? Verdadeira. Beleza? Então, o conjunto dos números inteiros está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números racionais. A alternativa que contém a sequência correta é, logo, a gente tem uma sequência, falso, verdadeiro, verdadeiro, na alternativa C. Na alternativa C, é a nossa alternativa correta. Beleza? Então, a gente fica por aqui, nesse primeiro instante. Um abraço e até a próxima. Valeu!